Bom dia, então eu sou a Andréia, sou gestora de educação e difusão do Brain, eu vim representando o professor Lili Min, que é o coordenador de educação e difusão. Então eu coloquei um pouquinho aqui sobre o centro, porque Brain, mas muitas pessoas falam que foi uma brincadeira com a palavra cérebro em inglês, então por isso é o Instituto Brasileiro de Neurociência e Neurotecnologia. O pesquisador responsável pelo nosso centro é o doutor Fernando Sendes, nós temos então o coordenador de difusão, o professor Lili Min, e o de extensão e ciência e tecnologia é o professor Roberto Covolan. Nós temos 11 pesquisadores principais e mais de 50 pesquisadores associados, então é um grupo bem grande, com pesquisadores de várias áreas e várias universidades. Então, o foco da pesquisa do Brain é epilepsia VC e também desvendar alguns mistérios do cérebro. Nós definimos quatro canais de comunicação, a comunicação institucional é o nosso site, brain.org, e participamos também do projeto CMA Ciência, em parceria com o CEPID Genoma, e nós percebemos que o nosso site institucional não atraía muito a atenção do grande público. Então, no desenvolvimento do projeto CMA Ciência, nós decidimos ter dois canais, um canal de comunicação institucional, tipo pesquisador, pesquisador, e um canal de comunicação com o grande público também, para colocar algumas curiosidades, por exemplo, sobre o que a gente pesquisa e algumas notícias também que às vezes saem nas mídias que não são verdadeiras. Nós temos o nosso Facebook e também um canal no YouTube que chama BCérebro TV, onde nós temos vídeos, em grande parte gravados pelos nossos pesquisadores, e alguns parceiros, e para o professor Lili Mi. Então, só para ter uma ideia, o nosso site tem tido um crescimento, recebemos também algumas críticas da FAPESP relacionadas ao nosso site, então procuramos acatar as sugestões e mudar, então o nosso site tem crescido. E o site Cérebro de Saúde, na verdade, a nossa campanha entrou no ar em setembro de 2017, e ainda está no ar, temos tido bastante retorno, contato de pessoas, mas a gente lançou o lançamento oficial, ele entrou no ar em março de 2017, e o lançamento oficial foi feito em, na verdade, outubro de 2017 foi quando a campanha entrou no ar. O nosso Facebook tem 1.517 seguidores, não é um número muito expressivo, mas são, digamos assim, seguidores fiéis que visualizam e compartilham os nossos posts. E no ABCERB TV, a gente tem 432 inscritos. Nós, eu coloquei essa apresentação de uma maneira assim, eu separei o que a gente tem algumas atividades que são direcionadas à comunidade acadêmica e outras atividades direcionadas ao público em geral, que a gente chama de atividades de conscientização, visto que a gente pesquisa algumas doenças, assim, bastante prevalentes na população. Dentro das atividades que a gente realiza, nós já fizemos cinco edições, a gente tem um congresso internacional, que acabou de acontecer semana passada, onde nós costumamos trazer pesquisadores de fora do nosso grupo, tanto do Brasil quanto do exterior. Nós também realizamos uma escola internacional de neuropatologia, é um curso bem técnico, direcionado a patologistas e também neurologistas. Fazemos alguns seminários de atualização para profissionais sobre o AVC. Uma das críticas que nós recebemos, assim, da FAPESP foi que o nosso grupo era muito grande e que eles sentiam que a gente não, algumas vezes, não se conversava. Então, nós criamos esses seminários Brain Day, onde cada pesquisador fala do seu trabalho, com o objetivo de que cada um realmente conheça melhor o que o outro está fazendo, ou essa pesquisa, de repente, que uma pesquisa possa interagir com a outra. E também realizamos alguns workshops do grupo para avaliar o andamento dos trabalhos, o que pode ser melhorado, etc. A gente também tem um braço, que é de neuroeducação, e nós também realizamos encontros de neurociências voltados para professores e profissionais da área de educação. Além disso, a gente também promove algumas palestras técnicas para alguns pesquisadores parceiros. Aqui, algumas fotos, são algumas fotos do nosso último congresso. Os nossos trabalhos, a gente costuma receber, em média, o nosso congresso tem 300 participantes e 120 trabalhos inscritos. Como nós pesquisamos, o foco da nossa pesquisa é epilepsia e AVC, nós também pesquisamos outras doenças cerebrais. Então, nós realizamos algumas atividades de conscientização. Pode parecer, ah, mas todo mundo sabe o que é AVC, ou que epilepsia não é contagioso, não. Infelizmente, pelos retornos que ainda temos, muitas pessoas ainda não conhecem quais são os fatores de risco para o AVC, elas não entendem que epilepsia não é contagiosa. Então, nós realizamos essas atividades dentro do campus e também fora do campo, em praças, como o AVC na Praça, que é uma atividade que nós realizamos em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas e com a Prefeitura, onde nós montamos um circuito com medição de dados vitais, orientação e as pessoas que são, digamos, diagnosticadas com algum fator fora do padrão, a gente direciona para as unidades básicas de saúde. Nós também fazemos algumas campanhas de conscientização da epilepsia e realizamos palestras em escolas e também participamos de alguns congressos que são realizados dentro da Unicamp para alunos do ensino médio. Nós temos também uma exposição de neurociências, que nós já levamos para vários lugares, onde a gente tem um retorno bem grande de público, de interesse, e nós trouxemos já na SBPC aqui em São Carlos, e participamos normalmente da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em um shopping. Então, assim, o nosso retorno foi bem interessante, eu tenho algumas fotos para mostrar. E esse é o nosso cartaz da campanha Semear Ciência, que está ainda em vigor no metrô, isso é uma foto da semana passada, então o nosso retorno tem sido bem interessante com relação a essa campanha. Esse site Cérebro Saúde, nós... Aí, aqui, algumas fotos, então, antes, só um pouquinho, de alguns... Essa é uma foto, é uma estação realidade virtual, nós também temos um braço de neurotecnologia, e uma das, digamos assim, dos nossos assuntos que mais se... que chamam a atenção é o programa de realidade virtual. Participamos também de shopping com ciência, atividades e algumas palestras e atividades sobre você. Essas últimas fotos, então, são... A gente tem grupo de corrida, então, assim, a gente tem várias atividades que a gente faz de conscientização para o público. Aqui, então, também fotos da nossa exposição, na SBPC, em um shopping, onde a gente recebeu alunos da rede municipal de Campinas. Aqui, nós temos também algumas publicações, acho que foram sorteadas, então, assim, a gente tem dois e-books. Esse olhar de sobreprepsia, nós fizemos uma exposição, com fotos recebidas de pacientes e pessoas que nos enviavam qual era o seu olhar sobreprepsia. Disso, nós fizemos um caderno com algumas orientações de como proceder diante de uma crise. E também fizemos... Gerou esse e-book. Nós temos também um e-book de neuroongologia e alguns livros aqui, assim, acho que já, se alguém tiver interesse, que nós publicamos. Esse livro Neuroquê, ele, assim, foi uma... tem tido, assim, uma grande procura. Ele é um... fala de neurociências em uma linguagem, assim, bem simples, que foi escrita por jovens pesquisadores do nosso centro. Fora isso, a gente tem um... Eu coloquei aqui por que a gente precisa conscientizar. Na verdade, assim, pode aparecer para nós, assim, de dentro, de repente, de dentro da academia, a gente pode achar, ah, não, mas todo mundo sabe o que é AVC. Mas dentro da Unicamp mesmo, a gente vê muitos até funcionários e até docentes que, assim, que realmente não se importam. Então, assim, aproveitando, o AVC é a segunda causa de morte no Brasil e a primeira causa de incapacidade. Então, assim, a gente conscientiza, procura levar isso para a escola, para as praças. E aqui algumas fontes onde eu tirei esses dados. Aí, alguns exemplos de folders que a gente faz. E aqui eu coloquei alguma... Caso alguém tenha interesse, tem alguns assuntos que a gente participou também do documentário sinestésicos do Discovery. e tem um, não sei se vocês já ouviram falar, o nosso CEPID também foi conhecido pelo CEPID da cadeira de rodas que você comanda com os lábios. Então, assim, são alguns links que a gente saiu na mídia. Então, se alguém tiver interesse. E os nossos canais de comunicação e caso alguém tenha interesse, alguma dúvida, ou queira fazer alguma parceria com o nosso centro. E acho que é isso. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.